O dia era de descanso para todos os trabalhadores do Brasil, mas muita gente preferiu suar a camisa no dia do trabalho. Com percurso de 4 quilômetros, a 12ª edição da Corrida do Trabalhador reuniu centenas de pessoas, entre profissionais e amadores. Realizada pela Prefeitura de Catanduva em parceria com a Coordenadoria de Esporte, Lazer e Turismo, a prova este ano superou as expectativas dos organizadores e também dos participantes. Muitos vieram de longe para concorrer ao prêmio. Está 12º ano já, está virando tradição na região e tem atletas até de nível nacional aqui participando. Qual que é a premiação? A premiação é em dinheiro para os 5 primeiros colocados, geral masculino e feminino e para os 10 primeiros de idade da cidade. Vencer é sempre bom, mas vencer em casa não gostei melhor ainda. Como que foi a prova hoje? Foi bom, foi a expectativa, o que eu esperava mesmo. Tem sempre as meninas que estão indo em calça, mas vencer foi bom. Estou muito feliz. Paulo de Belo Horizonte disparou na corrida e deixou todo mundo lá atrás. Graças a Deus estou bem preparado, né? Venho de uma vitória. Ontem eu corri na cidade de Jundiaí e também ganhei a corrida lá, né? E deu tudo certo aqui. Hoje, ano passado eu participei e fui quarto. Aí esse ano eu vim mais determinado, mais preparado para ganhar a prova. Para Gabriel, que representa a cidade de Novo Horizonte, a prova foi assim. Fácil demais. Difícil não estar, porque eu corri sossegado. Pelo que eu venho treinando, sou novo, tenho tudo para ser um campeão. Ir para as Olimpíadas, bater recorde e ir para frente. Os veteranos e o pessoal da terceira idade também mostraram que ainda tem muito fôlego para encarar até mais de 4 quilômetros de corrida. Não foi difícil, porque a gente que é veterano, a gente gosta mais de provas mais longas, né? E aqui foi uma prova muito curta, então você tem que ter muita velocidade, a gente tem muita resistência e muita pouca velocidade. Então foi muito difícil, viu? Qual que é o segredo aí para manter a forma, para poder correr? Ora, a gente tem que se dedicar ao máximo, né? Treinamento, treinar todos os dias, né? Ter uma alimentação muito saudável, né? Então isso aí é muito importante. Não, não foi difícil não. A gente já está preparado para isso, graças a Deus. Você está bem disposto aí? Bem disposto. Até 20, 25, tiver 30 quilômetros, eu estou disposto para correr. Qual categoria que foi de cima? A minha foi categoria de 60 e acima.